lá vamos nós então as apostas pra essa luta estão encerradas, fechamos temos aí 53% de apostas na Chaizinha 47% de apostas no NAC essa luta é da tabela de vitoriosos o jogador que perder aqui não está eliminado ainda, ele continua, mas na tabela de repescagem vamos nessa Chaizinha não, não, Chaizinha beleza, tá bom não dá nada pode ir, pode ir, pode ir aí, beleza Chaizinha é humilde tomou um stun na cara ali temos a primeira a Chaizinha jogou no chão se bufou por completo não quis bater o NAC Chaizinha continua ali colocando aquela pressãozinha aquele daninho humilde temos agora mais uma chance do NAC agora sim ele começa a fazer o combo dele mas não conseguiu causar dano nenhum não fez nem cócegas ali Chaizinha levanta tá todos os dois agora com o HP cheio novamente temos mais uma sequência do NAC ali 1, 2, 3 causou bastante estrago ele tentou prolongar no final ali com a bicuda mas já tinha estourado a quantidade de CCs Chaizinha não tá conseguindo conectar bem ali as suas oportunidades ela joga agora o Shift S cura por completo mas novamente ali toma 50% de dano o NAC continua tentando prolongar ali com a barra com o bicudo no final mas não tem como não há já estourou a quantidade de CCs bicuda entrou olha 1, 2, 3 entrando olha o dano meu Deus a bicuda novamente não entra NAC vai deixando um estrago a Chaizinha vai explodir já era essa estratégia acho que agora eu tô entendendo o que o NAC tá fazendo ele joga o cara no chão se bufa por completo se eu me lembro bem os buffs são super armadura o cara tenta contra-atacar perde os recursos dele e ele depois continua batendo só que bufadaço que foi o que aconteceu agora o dano entrou rasgando a Chaizinha não conseguiu tancar NAC levou pra casa o primeiro round estrategias né estrategias é desprotegido as musiquinhas não tem proteção não ah então então não sei vamos lá a NAC já puxou o skateboard ali mais um stun bicudou olha lá cheio de estrategias ela joga no chão e não bate não ela vai na estrategia mais uma rigidez entrou agora sim só pode ser um dois novamente olha lá tá vendo não entrou nada toda vez que puxa essa musiquinha amarela não entra o CC certeza que não é super armadura é isso? o debuff de dano e debuff de defesa é protegido é um debuff ah é um debuff né mas é SA então e é SA ainda né pois é 1,2,3 olha a bicuda não entrou mais uma vez agora quem tá no chão é o NAC jogou o trás esquerdo o trás direito olha o dano vai morrer olha o NAC meu jovem com apenas 10% o garoto não quis correr comprou a briga e conseguiu forçar o V ainda NAC assume a primeira vantagem de qualquer forma ele puxa o buff da barra de espaço jogou a bicuda olha o 1,2,3 chegando o dano é grande jogou o stun ali pra tentar finalizar uma bicuda também NAC alucinante pra cima mas pode morrer agora não conseguiu tancar 1,2,3 da chazinha e acabou sendo eliminado a vitória fica na mão da chazinha 1x1 rapaz é uma partida violenta né meu jovem violenta pelo amor de Deus loucura a loucura muito bem lá vamos nós começando novamente o NAC já chega no skate ali ó lá humilde o que aconteceu com o NAC ué será que eu vou descer ué demorou pra carregar foi isso demorou pra carregar beleza vai lá tá humilde ele só só teve um reload mais alto ele já voltou já travou com ele tocando barulhinha lá a cara da minha chazinha olha lá travadaço tudo duro já é psicopata a chazinha a chazinha bugou feiaço mesmo cara tentar chamar ela de volta aqui pra arena ela bugou feião só um minutinho galera o jogo dele reiniciou rapaz não tenho complexo que eu vou vir com essa cara de psicopata já com cara de psicopata ele não tomou DC não cara ele tá dentro do jogo ainda eu consegui chamar ele pra arena de novo entendeu mas enfim tá de boa a gente vai chamar ele de volta aqui tá voltando não pô já tá dentro da arena já ele já tá dentro da arena já irmão parece que tá rolando vamos ver vamos lá então vamos seguir partida empatada por enquanto um a um entre Chazinha e Nac vamos para o terceiro round de chazinha loja مة grande hyрем é e é que é Começamos aí o terceiro round Temos o stun ali na chazinha Bicuda na bunda não entrou Chazinha Chazinha tá na cautela Puxou o skateboardzinho dela ali de boas Frente a frente básico rolando Mas ninguém causar dano em ninguém Por enquanto todo mundo com HP cheio Temos ali um prolongamento bonito Mas tentou a bicuda Eu acho que o que tá faltando pra galera da chai É a contagem de CCs Eles tão jogando um CC em cima do outro infinito Mas não estão contando quando acaba o CC E acabam perdendo a oportunidade de dar dano Pra tentar prolongar com um CC Que não vai entrar de jeito nenhum Lá veio o debuff agora do NAC Debuffou Temos ali um, dois, três entrando o NAC V puxado Não é preciso se ver Não hein Chazinha recebe de bandeja aí uma vantagem De longe o stun na cara Chegou ali no um, dois, três O dano vai entrar bonito NAC puxa ali O buff com a barra de espaço Mas continua Olha o 100% Mas 100% Maroto Não faz tanto estrago quanto deveria Agora já era Tomou o stun na cara E a Chazinha leva mais um round pra casa Dois a um pra ela A Chai consegue encher o 100% na arena? Consegue Acho que é a única classe que consegue fazer isso Muito bem Vamos lá galera Vamos aí pra mais um round Temos ali uma stunada na beça Primeiro fight ali Os dois saem com o HP bem tranquilo Nada problemático ainda A Chazinha vai pro chão O NAC vai combando Um, dois, três Ali deixou metade do dano Já em cima do HP Da Chazinha O NAC joga mais um stun Agora V puxado O NAC Dominando esse round Primeiro round Vantagem é toda dele Puxou o buff da barra de espaço de novo Lá vai com o skate pra cima Chegou Mais uma vez ali O NAC não deixa a Chazinha respirar Nesse momento Um dano Constante Finalmente ali a Chazinha tem uma Uma oportunidade Mas parece que na elevação ali O dano entra pior ainda Olha o NAC sofrendo ali Chegou abaixo dos 50% Jogou um shift S Curou por completo Mas o Chazinha continua Batendo infinito Lá vem o debuffzinho Pra cima dela O stun não entra É a vez agora do NAC Prolongou ali com Com o stun E com a porradona Aquela bicuda Chazinha vai sofrendo Vai ser explodido E é um abraço Dessa vez o NAC Leva o round pra casa Estamos naquele Toma lá da cá Absurdo Dois a dois Vamos pro round final Agora round decisivo Vamos pro final Amor кое Amor Amor Muito bem, lá vamos nós Nak começa ali com o primeiro hit Mais uma vez ali A Chaizinha sofrendo, combo não prolongou agora Resistência de leve, salvou A Chaizinha Trocação franca Nak ali sai no prejuízo Mas não muito também Nak sofrendo ali Tomou um dano absurdo V puxado A Chaizinha assume a primeira vantagem Chaizinha jogou o stun de longe Não entrou Nak já voltou com o HP cheio Por completo já Temos um stun na cara Bicudão Foi para o chão Olha o stun ali Nak no chão Lá vem um, dois, três O dano vai entrar gostoso agora Traz direito Nak tenta dar um contra-ataque Não conecta Agora é a vez Foi Finalmente entrou aquele stun Deixou o debuff Stunou Bicudou E olha o V puxado Nak igual a brincadeira Nenhum dos dois mais Tem um escape disponível Olha o stun nas costas Conseguiu escapar dessa Mais um stun em cima do Nak Bicudou Traz direito ali para se afastar Um, dois, três O dano é grande Pode ser o final da luta E o Chazinha leva essa para casa Um, dois, três Entra por completo E acaba com a brincadeira Vitória da Chazinha Que segue adiante na tabela de vencedores E o Nak desce para a repescagem Bravo Muito bem